Ae, Ches, mais uma parquinha pro saco aí, ó Hoje o Tonico, velho, não chegou na coada aí Mas tá a Pipoca e a Guerreira no pé do Eita aí Que louco, velho, coando o trem O tiro não deu pra pegar direito Tá no meio pra trás Mas a outra desceu pra baixo Eee, Bitella, é uma leitua caprichada, rapaz Essa é pro céu, Zéias Mandei cê vim, cê não quis vim, caramba Dá um manjo na Pipoca, ó Esses fios da Pipoca que eu vendi aí Eu vou falar pra você, é só se o trem coma até pau, tá vendo? Então o trem é sacudido Ê, Bitella, hein? É uma bicha caprichada Ê, Pipoquinha Agora, né, estamos ajeitando as fias do Tonico A bicha já tá com cabeceira Nós ensinamos o trem a ficar mestre primeiro Depois que nós põe pra criar Nós temos que ter a certeza que vai ficar bom mesmo Ô, Xero, dá uma lula pro rapaz de Guaissara Aquele amigo que deu Julião, aí Julião, aqui não tem boca não Cadê lá da ré? Aqui é baguá, hein, Julião Eu falei pra você que nós vinha buscar hoje, aí Vou falar pra você, tem três órgãos que a gente tá desvendando o raço do porco Mas a Pipoca, o trem é embaçado O trem levanta O trem vai indo, vai indo Bem que eu suspeitei que tem que estar na cabeceira do mato Ê, trem Partou o Tonico, velho, aqui, hein Poxa, é uma outra desceu pra baixo Olha o do tiro É, tava as duas juntos corando Você segura aí que eu vou levar os cachorros embaixo Que você corre Rapaz, a Pipoca, você fica comendo pau, rapaz? Será que o trem é... Pega a nossa? Aí tem, mano Aí tem sangue de pitivo comerigano, hein Não é, tem um pouco, não Hã? Não é falando da cadelinha, você viu só? Você vê que quer Ah, mimado demais, né Final que tinha, mano Eu conheço os trens aí Cadelinha